O rei Davi disse o seguinte, Salmo número 3, nós vamos ver aqui agora, em nome do Senhor Jesus, é dele. O versículo 3, que eu quero estudar com você. Por que que esse homem era abençoado? Por que que ele não perdia batalhas? Porque ele era grato a Deus e meditava na palavra. Às vezes eu fico assim, meu coração triste, uma pessoa, uma família, traz uma pessoa doente para receber oração, e Deus cura, mas a família não está nem ligando, você está pregando quieto, está olhando para o lado, o outro também está olhando para o chão, não está dando atenção à palavra de Deus. Quando a pessoa dá atenção, a vida muda. Aquela moça que foi curada lá no Rio Grande do Sul de Surdez, que a mãe traduzia para ela nas libras, e ela prestando atenção assim, eu quando vi aquilo, eu olhei assim, vai ser curada. A gente sabe, por causa da atenção, Paulo viu que um homem paralítico em Listra, ele tinha fé para ser curado e gritou, fica de pé sobre os seus pés. O homem nunca tinha andado, não sabia o que era andar. Por causa das pernas dele, que ele era aleijado, ele cocheava, andava em cima da coxa. Ele deu um pulo e ficou de pé. A gente tem que pegar a palavra, que é aqui que está. Irmãos, tem muita gente se enganando, é só religiosidade, preca que está na cabeça. Temos que falar da palavra, basear nossa fé na palavra. Está escrito assim, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Não era só para Davi, não, é para mim. É para qualquer outra pessoa que crê nele. Mas tem gente que crê até 99%. Mas 1% ainda está no passado. Não adianta. Você não vai ser abençoado. E servireis o Senhor, vosso Deus, de todo o vosso coração, com todas as vossas forças. Ou é, ou não é. Aqui está bem claro, aqui, olha. Mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Aí um dia, no exame de rotina, o doutor disse, não gostei do que eu vi. Vamos ver isso aqui. E é o que você não queria. Mas Deus, Senhor, não me protegeu. Mas você levou a vida com Cristo, de qualquer maneira. Nós não estamos na igreja, porque nós fomos enganados. Fizeram lavagem cerebral. No passado falavam isso. Esses pastores na televisão estão fazendo a lavagem cerebral. Que lavagem cerebral? Nós estamos fazendo a lavagem espiritual. Tirando lá do âmago, do interior, do espírito da pessoa, qualquer contaminação que o pecado de Adão deixou e ainda está lá. A palavra de Deus é isso. Ela é uma água que vai lhe lavar. A gente não seríamos o que somos hoje. O pecado nos fez ser esse tipo de egoísta, mal. Pessoas que só vinham para si. Pessoas que não ligam para o próximo. Não fazem uma oração sequer para esses países que estão em guerra. E que acontece tanta tragédia. E depois, ah, mas isso aí, não sei. E começa a julgar. Faz a sua parte. Vamos fazer a nossa. E Deus vai abençoar. Então ele diz, mas tu, Senhor, és um escudo para mim. Ele podia entrar em qualquer batalha. Porque era um escudo. Ele tinha essa fé. Entrou e nunca foi ferido. Que é uma coisa impossível. Ele não era aquele rei que mandava. Não. Ele ia para a batalha. Ele entrava. Ele disse que entrou no meio de um batalhão. E acabou com todo mundo. Por quê? Porque ele era protegido por Deus. Ele tinha um escudo que não passava nada por esse escudo. A minha glória acabou. Se Deus for a sua glória, você entra no mundo empresarial e vai para frente. No mundo artista, você vai para frente. Você tem um dom de cantar. Você aprende uma afinação tal que as pessoas ficam boquiabertas. Por quê? Porque Deus é a sua glória. Você vai cantar com a unção de Deus. Vai compor com a unção de Deus. Você vai ser um médico com a unção de Deus. Você vai ajudar muito. Tudo na vida precisa desse jeito. Até o mecânico. Aquele mecânico. O lambão pode matar você. Uma vez eu estava aqui em São Paulo e eu fui para Campinas. Passando aqui. Olha como é que é coisa aqui na marginal. Eu parei lá no borracheiro e disse assim. Dá para só trocar minhas ordens. Por as duas da frente. De trás para frente. Porque elas estão novas. Eu preciso de um pneu novo na frente. Ele disse. Ah, é verdade. E essas que já estão um pouquinho assim. A situação apertada. A gente ia fazer essas coisas. E ele trocou. Quando eu estava chegando em Campinas. Eu fui para a estrada. E na estrada você abusa um pouquinho. Está lá o limite. Lá até o limite você chega. Cheguei em Campinas. Entrando assim. Aqui está um posto de gasolina. Do lado tem um borracheiro. Se o carro fizer assim. Eu já joguei em cima da calçada. Os parafusos estavam soltos. O homem disse. Onde que o senhor foi? Fui lá na marginal. Não. Não foi. Isso aqui tinha matado o senhor na estrada. Foi para Deus. Me protegeu. Aquele cidadão ou fez de maldade. Ou era um lambão. A pessoa que não faz o trabalho certo. Agora se faz o trabalho certo. Até Deus manda mais clientes. Quando você trabalha com o coração fechado. Esse pastor. Esse patrão. A desgraça. Ele não melhora nada para mim. Meu irmãozinho. Está te dando um emprego. Às vezes segurando em tempos de crises. Nós no tempo da pandemia. Nós choramos diante de Deus. Porque a igreja estava fechada. Como é que ia apagar tudo? E não ficamos devendo. Não sentava ninguém. Nós tivemos um povo firme. Passou já. Mas tem dia aqui na frente. E o pessoal. Que não podia nem entrar na igreja. Um dia entrou a polícia aqui. Com o vizinho. Entrou. Dizia que aqui estava cheio de gente. Ficaram. Onde está a pessoa aqui? Não tinha ninguém. Quer dizer. A maldade que fizeram. E o pastor Jaime ali com os obreiros atendendo. Todo mundo de máscara. O pessoal parava o carro. Entregava o envelope. Era o dízimo. Não faltou. Que coisa bonita, irmão. Nós não mandamos ninguém embora por causa da pandemia. Não, não podemos. Não. Todo mundo tem que viver. Vamos ficar firme. Conselho vinha. Não vou fazer coisa nenhuma. Até aquela coisa que o Bolsonaro fez. Que ele tirava 20%. E o governo pagava. Se você garantisse emprego por dois, três meses. Falei. Pega que isso é de Deus. Pega que é de Deus. E glória a Deus. E que Deus abençoe. Que foi uma coisa bonita. Senão muitas empresas teriam quebrado. E muitas quebraram. Porque não podiam abrir. E depois provou que isso não era nada. Diz que podia abrir sim. Podia fazer. Mas eu lembro no início aqui. Em São Paulo. Sabe o que eles fizeram? Tiraram os ônibus. Por causa da pandemia. E era pouco ônibus. Ficava hiper lotado. E o cara perto da boca do outro. Mas tinha um pão duplo de ônibus. Que autoridade louca que fez um negócio desse. Estou fazendo um comentário para você ver. Como é que nós temos que fazer. Agradecer a Deus pelo momento. Ele é o escudo para você. É a sua glória. E tem mais. É o que exalta a minha cabeça. Se ele exaltar você, meu irmão. Pode ter o invejoso que quiser. Você prospera. Eu conto um caso. Muitas vezes. Lá de Marechalé. Foi na pandemia. Isso ou um pouquinho antes. Não lembro. O homem tinha uma casa de gelo. É membro da igreja. Estava perdido. Aí Deus abençoa aquela casa ali. Cresceu, cresceu. E ele vivia bem com aquela casa que vendia gelo. O rio é muito quente no verão. A pessoa compra e tal. Muitos motivos. E aí apareceu uma jamanta. Bem bonita. Com a fábrica de iodo lá dentro dela. E vendendo pela metade do preço. Aí o pessoal achou. Ô, senhor fulano. O senhor vai e faz falência, hein? O cidadão não está vendo pela metade do preço. Caminhão bonito. Não sei lá mais o quê. Aí ele falou assim. Talvez não pague imposto. Eu pago. Quer dizer, pode vender mais barato. E tal. E ele disse. Não, mas Deus está comigo, rapaz. Não foi. Irmão, 15 dias depois a jamanta não estava lá mais. Aí ela fez propaganda para quem não comprava o gelo. Os que eu freguei dele continuaram comprando. Super lotou o depós-gelo. Porque eles precisavam de gelo agora. Viram que o gelo era bom. Então Deus mandou aquela jamanta para fazer propaganda de graça para ele. Se ele não cresse que Deus exaltava a cabeça, estava perdido. De segundo aos textos anonicenses, capítulo 3. Segunda carta aos textos anonicenses, capítulo 3. Nós começamos no versículo primeiro que fala assim. No demais, irmãos, rogai por nós. Para que a palavra do Senhor tenha livre curso e seja glorificada. Como também o é entre vós. Paulo pediu ao povo que ele ganhou para Cristo, que era quase todo mundo em Tessalônica, praticando de feitiçaria, de idolatria e bruxaria também. Ele então foi lá, evangelizou, ganhou aquele pessoal. O pessoal da Ásia Menor era muito tocado nisso. A cidade de Éfeso que fica perto, também Paulo fez uma revolução lá. Mas aqui na Tessalônica ele fez. Aí agora ele pede àqueles ex-perturbados, mais santos de Deus, porque o passado passou. Quem está em Cristo, nova criatura é. Aí Paulo pede, agora irmãos, no demais irmãos, rogai por nós. Eu sempre digo, é importante, você vai vir domingo que vem aqui na igreja. Por exemplo, nesse sábado agora, eu estou chegando da Argentina na sexta-feira. Eu vou fazer aqui sábado 21 e domingo 22. Sábado 9, 14 e 18, domingo 7, 9 e 11. Eu peço que traga as pessoas enfermas, porque Deus está fazendo maravilhas. Você tem que trabalhar um pouco para Jesus, convidar. Não é fácil não, tem que orar. E a coisa só funciona quando é assim. Se fizer uma mentira, espalhar, aí superlota. Não, nós não queremos aqui pessoas que estão seguindo mentira. Queremos pessoas que querem a verdade. É aí Deus opera. Então você traz as pessoas. Sábado 9, 14 e 18 e domingo 7, 9 e 11 comigo. Como passou já em 14, 16, 18 horas. Nesse domingo 22. No demais, irmãos, rogai por nós. Para quê, Paulo? Para que a palavra do Senhor tenha livre curso. Não tenha nenhuma porta fechada nos corações. A gente precisa de tudo preparação de Deus. Como eu disse a respeito do rapaz que teve prejuízo da bicicleta e não agradeceu a Deus ali. Não tocou nele. Talvez seja até um servo de Deus. Deus planejou passo a passo. Irmão, Deus sabe de tudo. Se você estiver com Deus, você atrasa um pouquinho. E depois Deus se adianta e você não vê a coisa. Deus quer fazer coisa grande em nossa vida. Mas precisamos que nós andamos juntos. E Ele diz. Andarão dois juntos. Se entre eles não houver mútuo acordo. Você tem que falar com Ele do que você precisa. Você tem que ver a palavra e decidir. Vou fazer isso. Vou crer dessa maneira. Aí Deus vai abrindo a porta. Ou do contrário. Você pode ter uma péssima experiência religiosa. E depois chorar a vida toda. Mas Deus não me atendeu. Não atendeu. Porque você não estava no ponto. Paulo no ponto diz. No demais. Irmãos, rogai por nós. Para que a palavra do Senhor tenha livre curso. E seja glorificada. Ela tem que ser glorificada. Aconteceu. Aconteceu, missionário. É desse jeito. Como essa morena aí no finalzinho. Quer dizer. Chorou à vontade. Porque ela não podia andar. Subir escada. Era um sacrifício. Está 100%? Não. Mas Deus já deu o início da coisa. Não estava aquele dia. Talvez hoje esteja lá. Até correndo na rua e tudo. E diz mais assim. Como também o Aenvos. Quer dizer. Ele plantou. Ensinou. E eles estavam prosperando. Eles estavam crescendo. Deus operando. Agora Deus, Paulo, pede oração por ele. O ministério dele. Para que assim fosse. Aí depois eu falei. E para que sejamos livres de homens dissolutos e maus. Tem pessoas que só vivem no erro. Mas no erro mais crasso mesmo. Mais sujo. E planejando coisas ruins. E são pessoas más. Mas nós sejamos livres deles. Porque a fé não é de todos. A fé é para aquele que quer realmente. Todos podem querer. Mas muita gente. Na hora não. Tem as suas reservas. Não. Isso aqui eu não faço. Isso aqui Deus vai me perdoar. Mas eu não vou obedecer. Ele não acabou. Você deu um território para o diabo entrar na sua vida. Se o diabo tem um pequeno território em você. É como numa guerra. Se a nação tem um pequeno lugarzinho na outra nação. Ela ganha guerra. Foi difícil entrar na Europa. Até que houve a entrada dos aliados. Em 40 e pouco ali. Entraram pelo... Aquele máxia para a Inglaterra da Europa. E a Normandia ali. Entraram. E aí ganharam a guerra. O diabo entrou mesmo. Vai ganhar a guerra. Você tem que expulsar tudo. Não. Eu sou de Deus 100%. Olha a música do Ronaldo André. Porque a velha é tudo. Mas fiel é o Senhor que vos confortará e guardará do maligno. Não fica com medo não. Deus é fiel. Ele vai lhe confortar. Dá o conforto necessário. Você vai sentir-se muito bem. Apesar de estar sendo agredido. E vai lhe guardar do maligno. E ele diz. Nenhum mal te sucederá. Para que não chegará a tua tenda. Agora a matéria de hoje. E confiamos de vós no Senhor. Que não só fazeis como fareis o que vos mandamos. Eles estavam fazendo. Iriam fazer. A hora estava recebendo. É que eu disse Josué. Eles não teriam sucesso na tomada de Canaã. Se eles não estivessem todos num só pensamento. Num só propósito. Ah, eu não posso. Você sabe. Eu tenho como. Não, não. Vamos todo mundo. Vamos todo mundo. E todo mundo foi. O Moisés tinha ganhado já uma grande batalha. Contra o Seom e o Og, reis Amorreus. Que vieram contra Israel para destruir. Aí sai. Então já começou. É agora. Foram brincar com o Moisés. Perderam. Aquela terra era do lado oriente do Jordão. Tinha sido dado para duas tribos e meia de Israel. Mas o Josué disse. E eles prometeram a Moisés. Eu estou dando a você. Depois o Josué cobrou. Essa terra. Quando começar a ocupação. Vocês vão deixar aqui as mulheres de vocês. As crianças. E vão se unir os seus irmãos. E só vão voltar para casa. Não tem todo fim de semana. Nem mês. Nem não. Vão esquecer que tem família. E vão ficar na batalha. E vão ficar uns anos ali. Aí quando chegou o final. O Josué disse. Agora vocês podem voltar. Voltar. Ninguém reclamou. Todo mundo. O mesmo pensamento. O dia que a igreja encontra uma pessoa que começa a semear contenda. Você tem que orar sério. Eu era. Já contei esse caso aqui. Rapazinho na minha igreja no Rio. E um português que comprava roupas e que vendia lá para as grandes lojas. Era um homem assim de bastante sucesso. Nós estávamos conversando. Eu, os rapazes com ele assim. E as moças. E ele contando aqui de um pastor de muito sucesso aqui. E disse. Você precisa ver. Esse homem tem que vir aqui para o Rio. Mas espera aí. A nossa igreja também tem bênção. O que nós estamos precisando deixar a igreja? Ele. Não. Eu não estou falando. Está falando sim. Você está plantando uma semente. Eu disse. Eu não gostei disso não. Os irmãos estavam todos comendo. Assim que destrói uma igreja. O nosso que tinha vindo de fora do país. Era um estrangeiro. Era um canadense. Que fez um trabalho bonito. Que abriu uma igreja linda. Libertação à vontade. Ele desprezando nós por alguma coisa. E falando outro. Que tinha que levar esse São Paulo. Não deixa ele lá fazer um trabalho. Nós já temos aqui. E vamos fazer aqui. A igreja tem que ser unida. Porque se não for. Não tem quem segura. É divisão. Filho estranho na igreja. É uma peste. Palma de Deus. Por que que só fala isso? Porque o Salmo 144. Do versículo 10 em diante. Fala depois. Você lê em casa. E me dita o que é o filho estranho. É coisa séria.